É tão interessante a gente pensar sobre os nossos comportamentos nesse ano que chega a ser até uma coisa assim semelhante a uma vida nova, um viver novo. Porque poucos querem saber, nós acreditamos, nós crescemos muito naquela vibe de que poxa, o que ficou no passado não é interessante, vamos focar no futuro, né, vamos esquecer o passado, olhar para o futuro, mas se a gente pensar aqui a questão do passado, ele vai também ser interessantíssimo na nossa vida, porque é o passado que mostra aonde foi que nós acertamos, aonde foi que nós erramos, né, para a gente ter um futuro mais promissor, mais assertivo, né, mais correto, vamos assim dizer, eu sei. Que nós vivemos o tempo todo numa vida corriqueira aí, trabalho aqui, compromissos ali, e contas a pagar acolá, e a programação com a viagem, com tanta coisa, de modo que a gente não quer mesmo, talvez por falta de tempo, pensar um pouco no que já se foi, no que já fizemos, no que já está para trás, né. Quando a gente puxa na memória, através de uma canção, por exemplo, o que nós fazíamos por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, através de uma música dessa época, essa música indiretamente ela está nos convidando exatamente a fazermos isso, a relembrarmos o passado para por fim, através dessa memória, essa emoção, que fizemos algo lá atrás, para que a gente traga para o nosso presente e leve para o nosso futuro, de uma forma aprimorada. Então é isso que nós devemos levar para o próximo ano de 2023. 2023.